Esse gênero que é se identificar com o próprio gênero, é hétero, é uma ameaça, tá ligado? Eu acho muito bonito que você tirou a minha cor de mim, que você tirou o estereótipo de mim, e você aceitou. Isso foi muito foda. Isso é uma coisa que... muita gente que tem armadura, que tem tudo, não me deixa entrar. Não é senhora e nem senhora, é senhora. Faz tempo que eles trabalham com isso, a maquiagem é para todes. 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 Não dá pra... Você tem que entender sua posição. Quem você é. Sim. Você é uma mulher branca, privilegiada. Mas isso não é. Eu tô só te dando uma informação. Entendi. Pra você ter mais cuidado. É complicado, caralho. De verdade. Meu irmão. Cara, infelizmente, velho, infelizmente, quem causa isso tudo, que é uma responsabilidade que talvez você tenha que assumir, são os homens brancos privilegiados, velho. Somos nós. Que vai atrás, que vai atrás, que bate, que maltrata muita gente, que impõe muita coisa. Então é um lugar que a gente precisa ouvir e a gente precisa aprender. Então eu sei que é difícil pra você. Não é ser comparado. Tá me doendo muito em meu vivo, no meio artístico, cara. Eu respeito muito cada coração existente nessa terra.